O acervo Casper Líbero será digitalizado. Entre o conteúdo, que vai ganhar uma versão online, estão as edições do jornal A Gazeta, que deu origem à Fundação Casper Líbero. A história é contada em edições diárias de um jornal que marcou a imprensa brasileira. No dia 8 de agosto de 1945, o jornal A Gazeta anunciava o lançamento da primeira bomba atômica em Hiroshima, no Japão. Era a Segunda Guerra Mundial. Uma semana antes, a notícia era de festa, pelo retorno dos soldados brasileiros que lutaram na guerra. Um milhão de pessoas nas ruas do centro de São Paulo. A Gazeta circulou de 1906 até o começo da década de 90, quando era um suplemento de a Gazeta Esportiva. Mas parte dessa história foi perdida. A Gazeta apoiou a Revolução de 1932, que era contra o regime do Getúlio. E nessa época, o Getúlio, quando ganhou, quando assumiu, as tropas empastelaram o prédio da Gazeta. Então, nessa época, nesse período, foi quando a Gazeta perdeu parte do acervo. A Revolução de 1932 também está retratada nas páginas de a Gazeta. Um correspondente no local de combate fotografou a guerra. Tudo o que aconteceu de importante no Brasil e no mundo virou notícia. Desde o lançamento da Pedra Fundamental, da então futura capital do país, Brasília, até a inauguração do Cristo Redentor e a chegada do homem à Lua. Um milhão e duzentas mil páginas de notícias. Cada fascículo como este tem edições do jornal encadernadas de forma quinzenal ou mensal. Um acervo histórico, que em breve vai ser totalmente digitalizado. Um projeto cultural aprovado por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura vai recuperar e disponibilizar online para a população, de graça, o acervo histórico da Fundação. A gente só está na fase de captação. Estamos atrás de investidores. O jornalista Casper Libero foi funcionário de a Gazeta entre 1906 e 1918, quando passou a ser diretor e dono do jornal. Este foi o veículo de comunicação que deu origem à Fundação Casper Libero, que mais tarde se transformaria em um grupo de empresas, incluindo rádios, TV e faculdade de comunicação. Entre os cursos, a primeira escola de jornalismo do país. Flávio Tiné foi jornalista de a Gazeta na década de 70. A Gazeta era crítico de TV e ficou triste quando o jornal parou de circular. A Gazeta é um jornal tradicional de São Paulo. Era um jornal muito respeitado, muito conhecido, muito lido. Agora, tudo isso pode se perpetuar de forma mais acessível ao público com a digitalização do acervo. A Gazeta é um jornal gravador de São Paulo. O que é isso?